E aí galera, estamos indo de novo lá no shopping de Botucatu, no Botucatu Motofest Motoshow, Botucatu Motoshow Vai ter aí um showzinho de música E vai ter também, às 5 horas, um... Como é que é? Um show de manobras Vamos ver se a gente acompanha um pouquinho lá do show de manobras A gente já, inclusive, subiu o vídeo aí do... Do Globo da Morte Então... Oi! Caí no buraco Tchau! Tchau! Estou com o meu lar 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 Estou com o lar Estou com o meu 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 lar Estou com o lar Estou com o meu 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 lar Estou com o lar Estou com o meu 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 lar Estou com o 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 lar